Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório do Silvio. Esse é o SBS, onde acontecem essas coisas do nada. E temos aqui um convidado mais especial, o nosso fundo vivo. Fundo vivo? É, o fundo vivo. Agora em 3D. Bruno Bandeira, hoje ele vai participar desse SBS. Quer participar também? Os links estão aqui na descrição. Deixa sua pergunta, porque pode acontecer isso. Afinal, é aleatório. Então bora lá tirar essas dúvidas. Bora. Duvidosas. Mas calma, antes de você ver o que o Bruno disse nesse vídeo. Deixa eu te mostrar uma coisa bem legal que vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos a exemplo? Pra saber se Tobey e Andrew Garfield estão mesmo no novo filme do Homem-Aranha. Ou aquela ansiedade de você sair logo do seu trabalho ou chegar da escola pra continuar jogando o seu jogo favorito. É uma ansiedade boa, não é? E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com essa sensação todo mês. E ela é a Nerd ao Cubo. Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. E todo mês eles enviam uma Cubo surpresa que contém 5 produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios. E ainda tem benefícios de assinantes como acesso antecipado às edições limitadas que são as melhores. Todo mês tem novidade. Pra você ver como é muito legal, vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só. Um. Isso aqui é um maço de cigarro. Um baralho. De Vingadores. Um Cubo de Injustice desse mês aqui veio o Flash. Olha que legal. A revista Spoiler desse mês com o Flash na capa. O mais legal. Olha o que tem aqui de pôster pra você, ó. Pôster de Opice. Uma placa decorativa do Deus Madara. E a melhor parte. A camiseta. Essa aqui é do Frizz, ó. Essa aqui é só pra quem tem mais de 8 mil, hein. O preço da Nerd ao Cubo é a partir de R$89,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas tem pelo menos aí uns R$150 em produtos. Vale muito a pena. E a experiência é sensacional. Imagina receber uma surpresa dessa diferente todo mês e eu sei que você merece. Ah, e tem outros tipos de assinatura como a de camisetas ao Cubo pra receber apenas camisetas iradas todo mês. Curtiu essa novidade? Vai no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinaturas e planos. Pode confiar. A Nerd ao Cubo existe há mais de 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Se quiser testar o serviço, use o meu cupom MANGAQUE que te dá R$25 na primeira compra. E o link está aqui na descrição. Começar a pergunta aqui do Samuel Jaco. Sabemos que Bug e Lady Toki não chegaram na última ilha por estarem doentes. Você dá a ideia de que é por causa das suas Akuma no Mi. Você acha que seria por isso que ninguém na tripulação dos Shanks possui uma Akuma no Mi? Pelo que sabemos. E também o motivo dele ter ficado bravo com o Luffy por ter consumido. Não sei se você conhece essa teoria. Me recorde. De que o Bug e a Toki ficaram doentes antes de chegar na última ilha. Isso realmente acontecer pode ser que por conta das suas frutas, que eram os únicos usuários que conhecemos. Mera coincidência ou não. E uma piscinada é por acaso. Você acha que é por isso que o Shanks não tem ninguém na sua tripulação com a Akuma no Mi? E por isso ele ficou bravo com o Luffy? Por que por ele ter consumido a Gomu Gomu? É uma possibilidade, né? Você vê que às vezes as coisas parecem uma coincidência. E às vezes elas realmente tem um motivo, né? As coisas realmente tem um motivo. Na verdade pode ser baseado na experiência de cada um, né? Se ele teve uma experiência negativa quanto a isso, pode ser que ele realmente, né? Depois no futuro ele queira evitar coisas desse tipo. E assim, mesmo que pareça estranho que um bando não tenha Akuma no Mi, tem que ver que cada bando tem uma temática muito forte, né? Tem uma identidade muito forte. Então eu ainda nem descarto essa possibilidade. Teve o caso ali da chamada do Marco, né? Pro bando, mas aí a gente não sabe se foi ali num tom de piada, se foi realmente sério. Se ele realmente cogitaria. E assim, eu não acho que o Shanks ele estaria... Eu não acho que o Shanks ele se privaria de chamar gente pro bando que não tivesse frutão. Só pode entrar se não tiver fruta e tal. Ou quem tá no bando, não, pode comer fruta e tal. Porque eu não sei, não sei. Eu acho que ele não iria se privar a esse ponto. Mas pode ser uma característica aqui de forma geral, assim. Pelo menos o Beckman, eu tenho certeza que ele não tem nenhuma fruta. Eu tenho certeza no meu coração. O poder do Beckman é o quê? É bater com a... É bater com a arma dele. Bater com a arma dele. Não tem munição. A munição já acabou, já tem. Nem fabricam mais munição pra arma dele. É do século XVI. O hype em cima do personagem. Qual que mais que ele luta? Ele bate com a arma de Takapi. Ele usa a faixa na cinta dele, assim, e enrola. Ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele tira a blusa e amarra a pessoa. A bem lembrada do Marco, né? Ele chamou o Marco pra tripulação, pra ser um médico. O Marco tem uma fruta pra lá de cabulosa. Eu realmente acho que ele ficar bravo com o Luffy é por conta da mítica das Akumas. O Luffy queria ser um pirata e, querendo ou não, tem toda essa temática de que você comer uma fruta, o Marco te odeia. Então isso é, ao mesmo tempo, por conta das lendas ruim pra um pirata que não pode nadar e também tem toda essa coisa envolvendo o Rusu, governo mundial, e Gomu Gomu que parece que essa fruta tem algo maior, um que é maior. Não sei se tem a ver com a possibilidade dos personagens terem adoecidos ao chegarem à última ilha, tá bom? Até porque, muito bem lembrado pelo Bruno, o Marco foi recrutado pelo Shanks. Ou quase, ou quase, né? Quase. O Marco, eu acho que ele ficou meio dividido ali naquela hora, ele ficou, o velho já tá pra morrer já, melhor eu garantir o próximo. Mas o Marco não pode entrar pra tripulação do Shanks, porque se ele entrar, o Marco tava na tripulação do Barba Branca e o Barba Branca morreu. Aí ele liderou os remanescentes, perdeu. Se ele for, o Barca ele é tipo o Mick Jagger, assim, do Mundo João. Ele é pé de galinha frio. Onde ele entra, o pessoal é derrotado. Então, se ele entrar no bando do Shanks, você já sabe que ele vai ser derrotado pelo Barba Negro. Se ele entrar agora... Coitado, mas marca MVP de um ano. Ele vai, ele vai diminuir, né? O nível do bando do Shanks. É verdade, o Macaco lá vai cair de nível. O Mamaco executivo. O Macaco comando vai disputar os dois, brigar a galinha contra o Macaco pelo título. André Luiz perguntou o seguinte, Qual recompensa você acha que seria adequada ao Aokiji atualmente? Ele sendo alguém absurdamente poderoso e que com certeza é alguém com informações preciosas do governo mundial. Qual recompensa você chutaria para a Aokiji? A Aokiji é um aliado do Barba Negra. Pode ou não ser o décimo Capitão Titânico? Eu acho que não. É somente um aliado. Mas o Aokiji, ele não é mau. Ele tá com o Barba Negra realmente pra investigar. Tem toda essa coisa da Sword, como o Drake ali. Então, pode estar infiltrado. Mas, considerando que ele abandonou o governo, qual recompensa você daria para a Aokiji? Se fosse o Hakainu, seria fácil. Seria fácil. Ele já ia colocar uns 8 bilhões. Mas como é o Aokiji... É, só divide por dois, né? É só uma matemática básica aqui. Eu acho que 2 bilhões, ele não tem como ficar abaixo de 2 bilhões, sabe? O hype que ele tem é que tem um peso muito grande, né? Em todo o histórico dele, o peso e tudo que ele conhece também, que ele teve acesso da Marinha, o governo, assim... Se ficasse abaixo de 2 bilhões, seria uma frustraçãozinha, sabe? Eu acho que o Oda, ele não ia deixar ali... Ah, vou só aqui... Pra não forçar a Barba, deixar em 1 bilhão e 900, ou 1 bilhão e 800. Eu acho que ele entregaria, assim como o Bi-Hawk. Eu acho que o Oda, ele vai entregar esse fanservicezinho de bater a marca dos 2 bilhões. A marca dos 2 Bi. Acho que vai ser os dois que vão... A gente tem esse problema, assim, que acabou meio estipulado por conta da Opice Magazine. Nem foi o Oda que eu coloco, mas trazendo personagens como o Marco, o King, com recompensas abaixo do Luffy. Dando a entender que acima de 1.5 Bi é somente os imperadores que estão, ou talvez lendas como o Rei, o próprio Mihawk, que teve a sua recompensa congelada. Apesar de eu ver o Okiji alcançando facilmente uma recompensa dessa, tem um grande problema. As recompensas surgem por conta da infâmia, do que que eles causam ao governo mundial. E o Okiji não fez nada. Ele só pediu demissão, né? Ele só pediu demissão. Ele é um personagem que poderia ter, sei lá, 2 Bi, poderia, mas atualmente ele não fez praticamente... Ele salvou o Smoker, né? Pois é. Só. E tá navegando com aquele pinguim dele, se aliou Barba Negra. Então, uma recompensa para o Okiji agora, sei lá, um pouco abaixo do dado Chopper, talvez. Mas ele é um cara que, se ele fosse realmente infame, fosse em trás da infame, assim como a maioria dos piratas, ele poderia alcançar facilmente recompensas acima dos Bi. Eu queria realmente que o Oda quebrasse esse... Essa quebra do paradigma de 1.5 ser um limite para personagens. Eu acho que o Ana agora pode servir para isso e o Sanji e o Zoro podem acabar passando, porque eles estão lutando contra King e Queen, que tem recompensas próximas do Luffy. Então, geralmente, é que isso é mais para o Luffy, mas geralmente o personagem que ele derrota, o Luffy, ele supera a recompensa. Não acho que ele vai acabar superando já a Kaido e Big Mom, caso os dois caiam. Vai passar o Barba Negra e no final da série ele, sei lá, faz a recompensa maior. Mas eu queria realmente que o Oda quebrasse um pouquinho disso, talvez com os nossos protagonistas, Se ele é o Okiji, acho um pouquinho difícil. É um salto viável do Zoro e do Sanji, assim, eu concordo totalmente, totalmente, assim. Por mais que seja até difícil, sabe, pensar num negócio numa escala tão grande, mas... Assim como aconteceu com o Luffy, né, chutando o balde, assim, foi para 1 bilhão e meio, de 500 milhões antes, vai acontecer um salto astronômico aí. Para o Okiji, como a relação dele com o Barba Negra ainda é muito oculta, é um negócio meio misterioso, que as pessoas têm uma certa dúvida, a não ser que o governo ele já assumisse, ó, tá com o Barba Negra, então taca a recompensa nele. Aí tudo bem, até seria legal pelo fanservice, revela logo então, né, dá um marketing ótimo. Mas assim, meio que dentro da história ainda é algo muito oculto, que eu acho que pode ser o caso dele nem ter recompensa nenhuma ainda, por enquanto. É, vale lembrar que o próprio Barba Negra navegou por, sei lá quantos anos, mais de 20 anos com o Barba Branca e não tinha uma recompensa ativa, só foi ter depois. Então, não necessariamente você ser forte pra caramba faz você ter uma recompensa. Isso é contabilizado pelas afrontas que você causa ao governo mundial, beleza? Alan Diego. Agora que foi revelado que a tripulação do Shanks tem seus principais lutadores como executivos, e também pensando em como os próprios personagens de One Piece dão cargos aos chapéu de palha, como o Barto, que chama Zoro de Vizca, você é fã do Zoro, né? Você tem uma certeza fã do Zoro, né? Tinha que terminar dele. Tinha que ter. Será que na Guerra Final, temos destaque aos Mugiaras, com cada um tendo um nome especial pra cada? Como se fosse um executivo, um comandante, ou o que mais temos? Tem muito, né? General. General. Tem os capitães. Na verdade, temos Asas do Rei Pirata. Eu acho que essa fica a denominação pro Zoro e pro Sanji. Eu não consigo ver o Luffy dando cargos pros seus companheiros, porque é muito legal a tripulação do Luffy. Ela destaca dos outros por ter essa igualdade. O Luffy enxerga cada um dos seus companheiros como iguais. Então eles têm as profissões deles, as quais foram recrutados. Eu não consigo realmente ver o Luffy chamando os meus comandantes, as minhas calamidades, os meus generais. Mas somente essa coisa das asas do Rei Pirata que seria bem interessante manter pra ter essa igualdade entre Sanji e o Zoro e, obviamente, o trio monstro. Você acha que tem uma possibilidade disso acontecer na tripulação do Luffy? Eu acho que isso casa já no... Isso já entra já na discussão do imediato, né? Porque muitos se acreditam, enfim, né? Tem personagens como o Bartô que enxergam dessa forma, ele como vice-capitão. Tem, enfim, tem momentos em que o Zoro se porta dessa forma, realmente, né? Seja lá em Water 7, seja lá no final de Thriller Bark também. Só que oficialmente ele não é. Aí eu já tô te prejudicando, mas... Não, assim, mas... Mas é só pelo fato do ele não querer fazer essa distinção de um estar acima do outro. Porque a graça do Banda é justamente a forma como eles se interagem organicamente em determinadas situações, em distintas situações. Se é uma situação onde o Chopper precisa tomar liderança porque a Robin foi congelada, ele vai lá e, ó, você vai pegar tal coisa. Você liga o chuveiro lá. Então, ele vai liderar. Então, assim, vai acontecendo de forma orgânica essa questão da liderança, enfim. Sim. De forma orgânica mesmo entre os membros. É natural, né? Sem necessariamente terem cargos, como aconteceu em Big Mountain, os comandantes doces, a qual parece que um foi rebaixado e tudo mais. Então, essa estrutura na tripulação do Luffy é um pouco complicada de existir. Talvez a grande frota faça por conta própria. Eles mesmos fazendo uma liderança, uma espécie. Mas, na principal, isso é verdade. Se acontecer, vai ser uma coisa completamente natural e orgânica. Sem o Luffy, necessariamente... O Luffy nunca chamou Osoro de primeiro imediato, nem ninguém de outro tipo de cargo desse nível. Então, destou um pouco a tripulação do Luffy e, realmente, das demais por ter essa parte igualitária entre eles. É. É bem pelo tamanho também do bando, né? Sim. Você vê que até o bando dele é menor, muito menor do que o do Roger, que já era relativamente pequeno, mas que já tinha bastante gente, né? Então, já meio que precisava de pelo menos alguém ali, né? Como vice-capitão, para dar uma ajuda. Porque o Roger, ele parecia sempre vagabundo, né? É, o Roger estava lá, tomando remédio, se encharcando de remédio lá na sala dele. Se dopando. Para tentar sobreviver. Tomando uma pílula com pitú. Rafael Félix, qual Akuma no Midem Samakasa ele tem? Esse é bom, hein? Fruta da água. Fruta da água. Será que foi ela que criou o despertar no oceano? É verdade. Olha que interessante isso, hein? Despertar no oceano. O Insamá despertou a sua fruta e, com isso, qualquer usuário que caia é amaldiçoado e afunda. Tem uma condição infinita. Gostei disso, né? Não tem muito sentido, tem lógica, mas eu gostei disso. Às vezes eu gosto. É que nem a alteração do clima, se a gente entender a alteração do clima definitiva como parte do despertar, a gente pode considerar. Mas é infame essa coisa da fruta da água. É igual uma fruta, sei lá, do Kairosek. Fruta do Kairosek? Como assim? É, transforma em espada. É a fruta da água. Mas você não acha que não... É, mas aí no caso, com a sua explicação meio louca, a água da fruta não afetaria o seu usuário, né? Porque é um poder inderente dessa fruta. Será que a Oda pode seguir para esse caminho? É um bom chute aí, hein? Mas como é que isso funcionaria? Como é que a fruta da água conseguiria inibir os outros usuários de usar os seus poderes, de enfraquecer ao ponto de não conseguirem nadar? Difícil, né? É muito difícil imaginar por que exatamente... A não ser que a fruta da água seja realmente uma coisa primordial e com essa fruta ela deu origem às outras e ela tem o poder de enfraquecer todas as... Como se fosse uma fruta mãe, assim. Sabe que todas as frutas, elas possuem água dentro de si. Você sabe para qual caminho que vai seguir, né? Não, mas agora que você falou, eu lembrei de uma coisa. Porque a Zoan e Paramécia são nomes derivados de protozoares. Protozoan Paramécium. Olha só. É. Sabia, não. São, são e eles são protozoares que vivem especificamente na água. Estamos chegando em algum lugar. Estamos chegando em algum lugar, Bruno. A pergunta era para ser doida, mas a resposta, mas não. Mas estamos chegando em algum lugar. Realmente, a Protozoan Paramécium que deu origem a esses dois nomes e... Caraca, eu fico até impressionado aí. Legal isso, né? Duas mentes, né? Eu acho que a gente devia criar um podcast. Vamos criar um podcast. Para pensar juntos. Vocês querem que eu e o Bruno façam um canal juntos? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Qual o nome do canal? Qual o nome? É isso que a gente quer saber. A gente está sem ideias aqui. Vamos fazer uma. Galera, bastante pergunta respondida. Bruno, meu brother, mais uma vez aqui pagando apostas. Ele veio aqui pagar uma aposta que ele estava devendo. Deu tudo certo, não se preocupe. Ele está bem, tá bom? Vai poder gravar normalmente. Ele está... Está sentado, mas está com a cadeira aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas. Se você ainda não conhece o trabalho do Bruno, vai lá no canal dele. Os links de todas as redes sociais dele estão aqui. Mandem suas perguntas para o próximo SBS, porque é isso. Ele atora qualquer um, pode aparecer aqui do nada. Meus amigos, muito obrigado por assistirem, Brunão. Ó, quem quiser, é só passar lá no canal. Inclusive, não esqueça de deixar o nome para a sugestão. Dependendo se o nome for tão bom, vai que a gente se empolga, né? É verdade. Se a galera colocar o nome bom, a gente faz um canal junto. Vamos ver. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Vou ficar aqui, Brunão, para ficar na sua altura. Pô, ficou até mais baixo. Eu tenho que ficar um pouquinho na frente para equilibrar um pouquinho? É. Fica os dois meio de lado. Eu tenho que ficar aqui para ficar na sua altura. Eu vou ficar baixinho. Para ficar o... Por que não perco um banquinho, meu amor? Fico os dois meio de lado, assim. Porque se eu for ficar... Para caber. Se eu for ficar da altura normal, Brunão, é assim, ó. Ah, tá bom. Beleza. Beleza.